Eu tava conversando com o Cata antes Porque eu tava assistindo a live do... E ele falou um negócio que eu... Inclusive eu coloquei até no... Escrevi até Discordo educadamente E tem uma mania também Que tem a galera que acompanha o youtuber Tem Que é O cara falou é lei É, pode-se Isso dá uma raiva É aquela gente Pensa um pouco além do que o cara tá falando O cara tá falando pra dar a exposição da ideia dele Do ponto de vista dele Pega o que ele falou E pensa por conta própria, pelo amor de Deus E amplia o negócio Processa a informação Mastiga a informação Não seja gado Não, o povo... Inclusive eu acho que eu vou até deixar isso Eu só não vou... Eu vou deixar isso no final do programa Mas eu vou censurar o nome dele e tal Porque a pessoa pega e fala assim Ah, o jogo ser brasileiro não é um diferencial Cara, é um diferencial É um diferencial Pra gente brasileiro Além de que é um diferencial Por conta de todas as barreiras Que cultura tem no nosso Brasil Cultura sempre foi uma coisa complicada Vem tempo, vai tempo A cultura apanha Não vamos citar nomes do Pedro Pra não datar tanto assim o podcast Mas ele tem um processo, cara Que atrapalha É conta É mudança de imposto Lei Importação O governo corta verba É foda O governo corta verba O quanto o equipamento é caro Tudo isso atrapalha Aí se o cara pega e tenta vender o jogo só no mercado interno Ok Muito bocó Por exemplo Eu tenho aqui Tormenta Desafio dos Deuses O negócio não foi pra Steam Foi vendido numa lojinha Interna Da universidade Lá Ou qualquer coisa Os caras tentaram criar uma concorrente pra Steam Olha a ideia dos caras É E Não foi pra frente E o jogo também não era lá essas coisas Foi, vamos dizer assim O primeiro experimento Mas ainda assim Não deu projeção pros caras Podiam ter tentado passar no Steam Greenlight Podiam Mas não foi Né Então É Sofreu com isso Aí tem outros jogos aí Que são brasileiros Que Nossa São incríveis Celeste é brasileiro Horizonte Aze é brasileiro O próprio Reverie Knight Que a gente vai gravar ainda O podcast pra falar sobre Todos esses jogos Eles são brasileiros Eles foram Vendidos pro mercado exterior E fizeram sucesso Porque são bons Mas Foi desenvolvido por brasileiro Com todas as dificuldades O negócio Desenvolvido no Brasil É tá largando lá atrás Isso não é síndrome de vira lata É a realidade É a realidade A gente tem a obrigação A gente tem a obrigação De Ou prestigiar Ou pelo menos Dar uma força Ou pelo menos Apoiar Ou pelo menos Divulgar Maneiro gente Galera É brasileiro Dá uma olhada Confere lá Eu não digo Eu não digo Que você tem que comprar Todo jogo brasileiro Que sai Ou dizer que é bom Por ser brasileiro Não é assim Não é assim Se puder Eu vou fazer uma recomendação Que tem um joguinho Pra Switch Também tem outras plataformas O jogo brasileiro Cara Sensacional Eu comecei a jogar E ele Achei maravilhoso Se chama Unsighted Ah Unsighted É bom pra caralho Eu não sabia que era brasileiro Sim é brasileiro Olha O jogo é tão bom Que as vezes a gente fica assim Nossa senhora Como que pode ser brasileiro Exatamente E é o menor de Vânia É bom pra caralho Unsighted Então Esse é o ponto Galera Ser Ser brasileiro Não significa ser bom Mas Ser bom E ser brasileiro É melhor ainda É Toca pro cast Vamos lá Saudações Queridos amigos Ouvintes E colegas Do Nblastcast Eu sou o Jonathan E aqui ao meu lado Estão os Cronologicamente Deslocados Katayama Pessoal Tudo bom Aqui é o Kata E eu ainda tô me perguntando Por que o Chrono Trigger Não saiu antes do Chrono Cross Pro Switch E também o Vini Fala galera Aqui é o Vini E eu ainda tô tentando Relembrar de toda a história E os detalhes Da história do Chrono Cross É isso aí galera Hoje nós vamos falar Sobre Chrono Cross A sequência Não exatamente direta Mas a sequência De Chrono Trigger Lançada Para as plataformas Playstation Mas que agora Está sendo Relançado Em uma nova Versão Linda e maravilhosa Para Nintendo Switch Entre outras Plataformas E já avisando Pra vocês Pra deixar muito Bem claro aqui Eu e o Katayama A gente não jogou Esses jogos A gente não chegou Nessa era Playstation ainda Mas o Vini Jogou Então Boa parte do programa Hoje vai ser Comandado pelo Vini O Vini vai conversar Vai falar Vai esplanar Enquanto que a gente Vai ficar aqui De orelha Fazendo as perguntas Fazendo os questionamentos Para vocês Se deliciarem Então hoje é o dia Do Vini brilhar Então bora galera Bora Bora Que eu tô animado Chrono Cross Para começo de conversa Eu acho que é Talvez o primeiro Grande jogo Que eu joguei Eu joguei ele No Playstation No PS1 ainda E era um tanto Quanto difícil Porque precisava Do Memory Card E não tinha Memory Card E é um jogo Que sem Memory Card Memory Card Para você que não sabe Se você não conseguia Salvar teu jogo Se você não tivesse Uma coisa que você Comprava a parte Que salvava os jogos Então é um jogo Extremamente longo Aí Para você só fazer A história Dá umas 37 horas Para você fazer 100% Dá umas 70 80 Moça Que isso bicho É Então Sem Memory Card Sem Não dá Aí na época Assim né Eu tinha Ele agora Ele vai ser lançado Para Switch E para outras plataformas Remasterizado Mas na época O acesso mesmo Era via PS1 Não tinha PS1 Não conseguia jogar E inclusive hoje né O game vai lançar No dia 7 do 4 Aí 7 de abril E não tem Se você não tiver Um Playstation 1 Funcionando Eu não sei se tem Alguém ainda Tem o meu Mas o meu Não funciona É O Playstation 1 É cheio das Filhas Mano Vira o PS1 De cabeça para baixo Para conseguir ler o disco Esse tipo de coisa Mano Deixa eu te falar um negócio Eu tenho o disco original Eu tenho o disco original Do Chrono Cross aqui Porque a minha mulher Jogou É dela né A gente casou Tá aqui E eu não joguei essa parada Porque tem um jeito De você jogar sem ter o Playstation 1 Cara É jogando pelo Playstation 2 O Playstation 2 eu tenho E eu também pergunto Por que eu não joguei ainda Velho É que o Playstation 2 Você liga na televisão moderna Ele fica feião Cara Ele fica horroroso Sim Aí eu vou ter que ligar Eu tenho que ligar ele Na mesma televisão Que eu ligo o Mega Drive Só que aí dá um trabalho Tira o PS2 da casa E aí Aí você liga Daquele barulhinho Você fica torcendo Pro jogo carregar O 20 nosso Tá acostumado com o Switch O 20 nosso Deve estar acostumado Com a plataforma Nintendo Que normalmente é cartucho Não sabe a emoção Que é o disco do Playstation 2 Não rodar E o Playstation 2 Ele é retrocompatível Com o Playstation 1 Então tem o disco original Eu tenho videogame Que roda Eu não joguei Porque eu sou trouxa mesmo Mano Só uma coisa Para deixar a galera Mais nova Eu acho que Nas estatísticas do canal Tem bastante gente novinha Que vê Que ouve O Nblastcast Os consoles mais antigos Vamos dizer aí Até o Até o Gamecube Tinha uma coisa Chamada Memory Card Memory Card É como se fosse um pendrive Com uma entrada Proprietária Muito estranha Que você colocava No console Para poder Guardar o save Então era muito comum A galera antigamente Tipo A memória do Memory Card Era muito limitada Sei lá Era um pouquinho maior Que um Disquete Nossa É ridículo Nossa senhora Outra coisa também Disquete Você não sabe o que é Disquete Você vai lá Em qualquer programa De 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 Do computador E olha o símbolo De salvar Aquilo é um disquete Eu não sei que relógio Você tem Não sei se você tem um relógio Mas se você tem um relógio Esse relógio tem mais memória Que o Memory Card Do Playstation 1 Com certeza Que aí não era comum A galera ter Sei lá Ter uma caixa Com uma quantidade Absurda De Memory Card Então Esses Memory Cards Eram Você pegava Baixava o seu save E tal E se você fosse Para casa de um colega Seu Para um amigo Você só colocava O Memory Card Se ele tivesse o jogo Também E aí você colocava O Memory Card E lá você conseguia Jogar Utilizando o seu save Hoje em dia Você pega E entra na sua conta Pelo console Do seu amigo E tal A coisa é um pouco mais É um pouco mais Tranquila Por conta da internet Antigamente a internet Era A gente tinha que Escutar esse barulhinho Quando a gente entrar na internet Antigamente Vini Então Como é A gente sabe Pelo menos eu e o Kata A gente sabe Sobre a história De Chrono Trigger Que Envolve ali A história do Chrono E como ele Sem querer Por conta de Uma feira De Vamos dizer assim Uma feira Da cidadezinha Da vilinha dele Se enfiou na trama Que iria Destruir Ou salvar O mundo Sobre o que Que é Chrono Cross Então cara Assim Chrono Cross Ele é um jogo Bastante complexo E eu já começo Dizendo pra você Que nunca jogou E quando lançado Na plataforma Especialmente pra Switch E for querer jogar Já se prepare Pra jogar Mais de uma vez Porque ele Começa Num sonho E ele já Começa Com alguns personagens Que você só Desbloqueia Ao longo Da história Então você Tá numa espécie De labirinto Um lugar Uma torre Um tanto quanto Estranha E você vai Andando Vai mexendo Nos cristais E quando você Consegue ativar Uma plataforma Você acorda E aí você acorda Na Vila Arne É um arquipélago Chamado É unido É uma vilinha de pescadores Bem simplesinha E você controla Um menino Chamado Serge Você então Vai pegar E vai começar A explorar Vai começar A andar Conversar com o pessoal Conversar com a galera Uma coisa que eu gosto Muito no Chrono Cross É que você consegue Conversar com muitos NPCs Com muitos personagens E essas interações É talvez a parte Mais divertida do jogo Você consegue descobrir Além de informações Sobre o mundo Sobre a história E aí você vai Passeando Vai entendendo O que tá acontecendo Você encontra A tua amiguinha A Lina E aí você vai atrás Pra ajudar A Lina Ela quer que você Arrume um colar dela Aí você sai de casa Vai pra praia Vai passear E vai enfrentar Uns bichos Nisso Você vai Então começa E aí Pausa Antes de eu continuar Qual que é o nível Em relação a spoiler Porque Tem muitos spoilers Eu acho melhor Você não falar muito Não Porque o jogo Eu suponho Que o nosso ouvinte Vai jogar pelo Switch Tipo tá lançando Quando sai esse podcast O jogo nem lançou ainda Ele vai lançar Acho que no dia seguinte Tá Eu vou fazer o seguinte Bom saber Bom saber Vamos deixar Sem spoilers Então tá spoiler free aqui Tá galera Outro motivo Pra não dar spoiler Que eu não joguei Ainda não quero ouvir Se começar a dar spoiler Você me avisa Que eu largo o microfone E saio correndo Perfeito Perfeito Esse vai ser um podcast Curtinho De qualquer jeito Mas sem spoilers Vamos tentar Agenciar as coisas Antes de continuar Eu só queria que você Explicasse Vini O quanto que a pessoa Precisa ter jogado O Chrono Trigger Pra jogar o Chrono Cross Nada O Chrono Cross Eu comecei jogando por ele Eu joguei o Chrono Trigger Só depois E assim A relação dos dois Ela é muito Mais no sentido De ser tipo O mesmo universo Então não há Impacto direto Bom assim Na realidade tem Isso aqui é spoiler Tá Então eu não posso dizer Exatamente o porquê Qual que é A ponte Entre o Chrono Trigger E o Chrono Cross Mas assim Se eu quero jogar Não dá pra contar Não dá pra contar Mas se eu quero jogar O Cross primeiro Se eu quero jogar O Cross primeiro Estraga alguma surpresa Do Trigger Não Não porque É assim É a última parte do jogo É literalmente A última parte do jogo É só na última parte No último boss Que você descobre A relação direta Com o Chrono Trigger Que daí fica bem explícita Beleza Mas eu ainda tô bravo Com o Square Que lançou Em ordem invertida Não deveriam fazer isso Eu também tô bravo Não lançaram nem o Normal Apesar que eu não sei Não ficou o Chrono Trigger No 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 serviço online Não né Não Não chegou Saiu nada Zero Quer jogar Joga no No DS É Apesar que sim O Chrono Trigger Ele tem versões Pra PC Na Steam Pra Pra celular É Ah mas teve também Teve umas atualizações Do Chrono Trigger De Da Steam Tá gente Então Se você também quiser jogar O Chrono Trigger Depois você jogar O Chrono Cross Ou antes Enfim É Você pode Jogar Da versão da Steam Eles corrigiram Alguns bugs Colocaram umas coisinhas a mais Tipo fazia um milênio Que tava lá O jogo lá Da Steam Eles atualizaram coisa Então Ficou bem bacana É o nosso ouvinte É nintendista Então se ele Talvez Talvez Ele tenha ainda um Super Nintendo Talvez ele tenha ainda um DS Dá pra você A versão original de Super Nintendo É Então Isso aí é bem carinho Tá gente É Tem meios Super Nintendo e DS Fica a dica É Tem o DS também Tem a versão de DS É Existem meios E foi a que eu zerei Inclusive Eu zerei E não Não tá no DLC De serviço de assinatura Do Switch não É uma pena Talvez em breve Talvez em breve Eles lancem o Chrono Trigger de vez Porque é a Square A Square Enix Adora ficar relançando os jogos dela Tipo a Capcom Só que a Capcom Ela faz versão Super Turbo Ultra Championship Edition Porque é uma coisa boa Se a gente parar pra pensar A gente tem chance De rejogar Assim Eu acho a abertura De Chrono Cross Muito bonita Tem Uma espécie de CG Pensa em um CG De 1999 Gente Não é Nada É Não é aquela coisa Mas tá melhor Do que por exemplo Aquele desenho animado Em 3D O Reboot Tá bem melhor Sim Ou Beast Wars Eu amo Beast Wars Mas o gráfico De Beast Wars É sofrido E já no CG Você tem Uma Uma historinha Assim Um pronúncio Do que tá por vir Mas basicamente Assim Principais diferenças Pra você que jogou Chrono Trigger E tá interessado Em Chrono Cross Ou nunca ouvi falar Nenhum dos dois Me corrijam Se eu estiver enganado Mas o Chrono Trigger Tem como principal mecânica A viagem no tempo Certo? Sim Sim No Chrono Cross Não é isso No Chrono Cross É a viagem para mundos Alternativos Ou paralelos Então por que chama Chrono? Eita lasqueira Exatamente Então é A grande Principal diferença Entre os dois Há um lance De viagem no tempo Só que a viagem no tempo Que é o mesmo universo Do Chrono Trigger Ela cria uma ruptura Que cria novos Universos alternativos Caraca É De Volta Pro Futuro 2 Então você fica Alternando entre O chamado Home World O mundo natal E o mundo outro O Another World Porque basicamente Assim Não é spoiler Gente É literalmente O comecinho da história Você tá na vila Você sai Achar o colar Pra tua amiga Você encontra Alguns inimigos E coisa e tal E de repente Você chega numa praia E essa praia É um cenário Bastante importante Ela aparece No CG Da introdução E na praia De repente O personagem O Serge Ele pega E desmaia E quando ele acorda Ele acorda Na mesma praia Só que de outro mundo E esse é basicamente O comecinho Só que nesse outro mundo O Serge está morto Então é você Tentar entender O que que tá acontecendo E o jogo não te conta nada Por isso que conversar Com os personagens É extremamente importante Aí uma menina A Kid Ela aparece Sim, Kid e criança Ela aparece pra você E ela fala Oh, eu tenho que fazer Um bem bolado aqui Eu tenho que fazer Uma quest Que é vim junto E você tá num outro mundo Em que você morreu E você fala Ah, não tenho nada Pra fazer nisso Então vamos lá E aí você começa A pegar as peças Do que tá acontecendo E assim, gente É loucura É a doideira Porque você começa Numa vida de pescadores E você termina Numa cidade mega tecnológica E vai pra outros universos Outros mundos É um troço assim Sensacional Caraca Que doideira Inclusive eu acho Que eu vou criar Uma vinheta Falando momento velho Quando eu Quando eu falei De volta pro futuro 2 Eu vou Eu vou criar Um momento Senil Viu, Vini Eu tava olhando Assim A versão A versão do Switch Ela não é exatamente A mesma Do Que o pessoal Jogou no Playstation 1 Ele tem Algumas melhorias As melhorias Que eles Citaram aqui Que os modelos Modelos 3D Convertidos Pra alta definição Ilustrações Refinadas Música Música de fundo Agora tem Alta qualidade Você pode Desativar Encontros Aleatórios Com inimigos Você pode Tem recursos De filtro de fundo Aprimoramentos De batalha Pra deixar A batalha Mais fácil Batalhas automáticas Alternar 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 Fonte De imitação De Assim A fonte Tipo Antigona Ou fontes Letras mais Modernas E mudar Resolução Da tela Aí eu falei Nossa Deve estar muito Melhorado Aí eu olhei O vídeo Tá com uma cara De jogo Playstation Velho De Playstation Aí eu chamei Minha mulher Aí eu não joguei Original Eu chamei Minha mulher Falei Amor Você que termina Esse negócio Dá uma olhada Essa aqui É a versão Do Switch Olha aí Ela olhou E aí Você acha que vale Pagar tipo 60 doletras Esse negócio Ela Ficou muito animada Não Pois é Pois é Na época Assim Gente 99 Eu joguei Na real Não joguei No 19 Acho que talvez Em 2000 E alguma coisa 2002 2003 Por aí Eram gráficos Incríveis Era o jogo Mais bonito Que eu tinha Para Playstation Era um troço Assim que tipo Nossa É 3D O negócio Obviamente que não era Simulava Mas assim Tem um rolê Que eu acho que é Miguel Que está escrito Porque uma Grande diferença Entre o Chrono Trigger E o Chrono Cross É que no Chrono Trigger Tem os combates Aleatórios Você está dando No mar Isso No Chrono Cross Não é assim No Chrono Cross Você vê o inimigo Você escolhe Tipo os Pokémon No Chrono Trigger Também é do mesmo jeito Você vê lá Os beijos Só que Se você trombar Neles Começa o combate De certo modo É ainda Um encontro aleatório Então eu não sei Então eu não sei Se dá para você Fazer um dibre Nos inimigos Ou se você Encosta nele E não acontece nada Eu vi o vídeo Do negócio É verdade É pode ser que você Encosta no cara E não acontece nada Só que no vídeo Não dá para sacar Muito bem isso aí Só vai dar para saber Jogando Assim Uma coisa bastante Importante também De pontuar Não sei se o ouvinte Gosta desse tipo de jogo Mas Chrono Cross Não é um jogo De ficar grindando Ou seja Ficar fazendo Uma mesma fase Sempre para poder Passar de level Subir de level Ficar mais forte Ao estilo Final Fantasy Final Fantasy Eu lembro que você ficava Na ilhinha tal Lá para chegar no level 100 Chrono Cross não Chrono Cross é mais Como se fosse Um modo história Então você vai seguindo E você vai ser capaz De enfrentar os inimigos Os chefes Ao longo de todo o jogo Sem precisar ficar retornando Porque nem tem Esse mecanismo Então talvez por isso Algumas das mecânicas novas Sejam exatamente Para facilitar o combate Que é para o pessoal É para o pessoal De hoje em dia Que está sem tempo irmão E não quer ficar grindando Quer passar logo Quer ver a história Exatamente Então assim Mas ele já não era Um jogo de grind Então não deve ter Mais tanto Menos grind ainda Menos ainda E aí para o modo história Vai direto Vai direto Porque assim De novo né Você começa Na primeira cena É um sonho E você não entende nada Porque você não sabe Quem é personagem Quem é importante Quem não é importante Então é um jogo Que você precisa rejogar Para poder entender a história E olha só Você tem 45 personagens jogáveis 45? 45 Achei que era só Os dois do barco A loirinha E o pirata A loirinha não é tão boa Para jogar cunhada É mesmo? É não Ela não é tão boa Não Olha louco Caras Assim Eu já joguei umas duas vezes Eu acho que consegui No máximo 18 Mas chorando Mas 18 é muito Mano É isso aí Eu vou falar para a galera Fire embe Essa parada Mano Que porra é Eu não gosto muito De ficar vendo detonado Sabe? Para tudo Eu gosto de explorar o jogo E ir fazendo Cara Mas esse jogo Se você não pegar detonado Você perde muita coisa Perde todos os personagens Você perde todos os personagens Eu acho que em Chrono Trigger São 8 É não é muito não Não precisa ser RPG Que tem dezenas de personagens Não Cara Que você sente Que você está negligenciando os outros Eu gosto daquele que está Ó malandro Você tem 5 personagens Isso aqui É isso Você se vira Entendeu? É prato feito Eu prefiro esses aí Eu queria só Perguntar uma coisa Chrono Trigger Foi conhecido Porque ele Trouxe Só o Dream Team Né? O sonho O time De desenvolvimento Que todo mundo Sempre quis ter Foi Akira Toriyama No 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 design Agora não vou lembrar Dos nomes Mas O autor das músicas Né? Também Que é No Google O Ematsu O Ematsu E os programadores Da Square Enix Que acho que foi o Programador principal Que fez Boa parte dos Final Fantasy Também, não? Sim Sim O Dream Team Ele voltou Pro Chrono Cross Ou é outra equipe? Não Ele volta Meio capenga Então não volta O Ematsu Volta o Yasanori Mitsuda Que era o Não vou falar auxiliar Mas era o cara Que trabalhava Em parceria Com ele O Turiyama O Turiyama Não volta Mas É basicamente assim Não volta inteiro E é Boa parte do hate Que o Chrono Cross Sofreu na época Foi quase disso também Chegou a hora e falou Ah, pô Mas como assim Os caras lá Não voltaram Então é porcaria Que é uma grande Uma bobagem Mentira É muito bom Deixa eu só Voltar pros personagens Tem um detalhe Muito legal Mas muito legal mesmo Que assim Hoje talvez Pro nosso ouvinte Ele fala assim Ah, mas isso já existe Isso já acontece Desses 45 personagens Os 45 Têm diálogos Únicos E eles Têm jeitos De falar Diferentes E Conforme você Conversa Ou acontecem coisas Eles Eles respondem Ao seu próprio jeito Por exemplo Tem um personagem O Zoa Que ele é Uma espécie de gladiador Com capacitão E ele só fala Tudo em caps lock Em maiúscula Tormenta Existe um Um vilão Um antigo vilão O mestre arsenal E uma das Piadas do mestre arsenal É que Em tudo que o mestre arsenal Sempre Fala É com caps lock Então basicamente Ele é o mestre arsenal Dos videogames O arsnet Fala com caps lock É o mestre arsenal Sempre falava Com caps lock Então tipo Mas é uma boa Então ele Então cada um deles Tem características Próprias No próprio texto Então que nem Fonte específica E por exemplo Tem um personagem Que é a Harley Que é uma personagem Bastante importante No jogo Ela aparece no CGzinho É uma palhacinha Uma Como se fosse Arlequina E ela fala Com aquele Fran inglês Que é a mistura De inglês Com francês Assim Aí ao invés de falar Z Ele fala Z Exatamente Então assim Ai que legal E você pensa Nossa Mas como que os caras Fizeram Os caras escreveram Diálogo Para 45 personagens Em situações Aleatórias Você fala Com um NPC Aí o teu companheiro Você anda com três Ele faz um comentário Parece que eles criaram É um texto base Para vários deles E ele só se adequa Às características Do player Do personagem Então é uma vez De randomização Caramba Cara É um troço Sensacional Mais de 40 bonecos Para você jogar Cada um deles Com texto próprio É um fator replay Mas eu vou jogar De novo isso aqui Com outro time Exatamente Não E assim Cara As combinações São incríveis Porque você consegue Fazer combos Entre os personagens Nossa Então eu tinha um combo Que né A arma do Do Serge É uma espécie De Aquele sabre Do Darth Mode Star Wars Sabe Que tem A Twin Blade Que tem Duas léminas E dependendo De quem está junto Você consegue fazer combos Então aí Os ataques Se juntam E você consegue Ter um ataque Mais poderoso E tem um CG Uma animação Diferente Então assim O fator rejogabilidade Nesse jogo É absurdo A história Ela é muito boa Ela é muito bem construída Mas é aquela Você precisa saber Que é um jogo Que você vai jogar E vai precisar rejogar Se você quiser entender Tudo o que está acontecendo Tudo Você não acha que os jovens Vão jogar Vão olhar o gráfico Da década de 90 E vão falar Que feio Você acha que Corre esse risco Ou nem A história é tão boa Que eles vão deixar para lá Para mim O Chrono Cross Ele tem um carinho especial Porque de novo É um dos primeiros jogos Que eu joguei No Playstation Talvez o primeiro JRPG Que eu joguei Na minha vida Então eu gosto Muito 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 dele E das histórias Paralelas Dos personagens E Nossa Eu fui reler Fui reestudar Ver as histórias E tal Quanta coisa E sabe aquilo Que você vê O videozinho A animação E teu coração Fica quentinho Você fica assim Nossa Nossa Essa música As músicas São magistrais São cenas Maravilhosas Então eu acho Que se a pessoa Se abrir Vamos ver Se essa história É boa Eu acho Que ela vai Se sentir Capturada Com certeza Eu tive isso Com o Fallout Fallout O New Vegas Principalmente Que é só Tirando o 4 O Fallout New Vegas Melhor Não O Fallout New Vegas É melhor Que o 4 O Fallout New Vegas Ele é um jogo Tão legal Mas tão legal Mas tão feio Aí você fica Nesse conflito Que assim Ele te espanta No primeiro momento Mas quando você Começa a jogar E você começa a ver A história Você ama o jogo Eu acho que deve ser O mesmo sentido Ah é feinho É feinho Mas cara Dá uma chance Começa a jogar E quando você Pegar cara Você tá lá 4 horas da manhã Jogando o jogo Falando Caraca Que incrível Que maravilhoso Eu amo esse jogo É nesse caminho Cata Você ia falar Desculpa Você ia falar Cata Desculpa É que você Elogiou a música E música É exatamente Um dos pontos Que a galera Prometeu melhorias Aqui nesse negócio Diz que a música Está nova Remasterizada Em alta qualidade Parará Parará Música de fundo De altíssima qualidade Agora Nossa É um som Nossa É daqueles sons Assim Sabe Que você escuta E já dispara Memórias Cara É Muito 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 bem feito Assim O trabalho dos caras Foi Nossa Timoroso Se os caras Resolveram se dedicar A regravar Porque som Assim Se você começa A fuçar som E nós aqui Que gravamos podcast Esse tipo de coisa A gente entende Pelo menos um pouquinho Um tiquinho Isso A gente não é especialista Mas a gente entende Alguma coisa E som Se você fuça demais Fica ruim Então o ideal Quando você vai Refazer algo com som É Regravar tudo Então se os caras Resolveram pegar Chamar o orquestra Chamar essas coisas Para regravar o som Pô Show de bola Os caras Estão de parabéns Ou vai ver Do original Vai ver que o original Eles gravaram De altíssima qualidade Só que deram uma reduzida Para caber Nas limitações Do Playstation 1 E eles aproveitaram O original De alta qualidade A gente não tem como saber Como foi desenvolvido Mas vai ver Que eles já gravaram Já em alta qualidade Lá E não precisaram restaurar Eles já aproveitaram Em qualidade maior Não sei Ele não foi específico Essa é uma boa Essa é uma boa teoria Também Até mais barato Vamos aproveitar Que o material original Que está aqui Está parado Vamos botar de volta Vocês já falaram Que os gráficos Não parecem Que estão lá Essas coisas Vai ver o vídeo Você olha assim Ele tem muito cara De Playstation 1 Para tirar isso O cara tem que fazer Tudo de volta Aí tem que virar O Final Fantasy O Intergrade Que eles fizeram Tudo do zero É por isso que eu falo Que o Chrono Trigger Se for para fazer Ou faz com o mesmo gráfico Que estava lá No Super Nintendo Ou faz o 2,5 Faz o 2D De alta qualidade Que nem Tipo o Triangle Strategy É Nossa senhora Vai inventar De fazer polígono Vai dar ruim Ou não Se for por exemplo Se pegar e resolver Fazer polígono Faz um Final Fantasy 7 Remaster É bom Aí sim Aí você Subiu o nível De verdade Não estou reclamando Dos polígonos Da Tifa Nova Nossa Os polígonos Da Tifa Nova Eu também Ainda tenho Uma inflamada Tifa O Final Fantasy 7 Original O da época Se for jogar agora É injogável Não dá Não dá Eu até tentei jogar Um pouquinho Que eu tinha O Final Fantasy 7 Não dá para encarar Não dá para encarar Eu desisti Cara Eu desisti É eu também desisti Não dá não É difícil É difícil Os polígonos Novos da Tifa É Feito assim Os mods A Merle com os polígonos Novo É dá Dá Aí vai Aí vai Bom Vamos ver como é que vai ser Que eu tinha falado Gente Esse programa aqui Vai ser curtinho Mas eu Vamos lá Vini Você teria assim Algo para Para acrescentar Assim Sem dar muito spoiler Para a galera Mais alguma coisa A gente falou de música A gente falou um pouquinho Dos gráficos Já falou um pouquinho Da história Que não dê muito spoiler O que mais você acha Que seria interessante É difícil Não dar muito spoiler Assim Não dá para falar muito Não dá para se aprofundar muito Porque Ó Você que está pensando Se compro ou não compro Vou jogar ou não vou jogar Você gosta de dragão? Tem Você gosta de cavaleiro? Tem Você gosta de robô? Tem Você gosta de cidade futurística? Tem também Você gosta de viagem Para outros universos? Tem bastante Você gosta de viagem no tempo? Tem um pouquinho Você gosta de dinossauro? Tem também Então assim Cara Tem de tudo nesse jogo É Parece Nossa Mas os caras estão Fazendo uma farofa Salada Não Mas cara Funciona Porque Nesse universo De múltiplas realidades É um troço Assim Muito legal E só para complementar O sistema de batalhas É que Falando hoje Nossa Novidade Não é Só que Ele tem um sistema Que é baseado em elementos Então por exemplo Tem um boss Que é extremamente Meu Deus do céu Não vou nem falar a palavra aqui Porque É difícil É sofrido Já deu para sentir O jogo inteiro Eu lembro o nome desse boss Cara Tipo Nossa Esse cara Eu passei Um dia inteiro Tentando 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 Derrotar ele E olha só Quando eu jogava Eu devia ter sei lá O que é Uns 11, 12 anos Não sei Não lembro Eu não manjava muito de inglês Então eu ia apertando os botões Só que Depois de muito jogar Ele é um boss Que tem Um cenário O elemento dele É branco Ele trabalha com as cores Se você usa magias Que são da cor preta Dá mais dano nele Então você pode fazer Esse tipo de coisa No jogo E o jogo não te conta O jogo não te conta Essas coisas Então você consegue fazer Tipo assim Ah Nossa É que nem no Final Fantasy Que com um bicho morto Você joga o item de cura Ele toma dano Vocês já viram essa? Caraca Então é no mesmo esquema É meio que um clássico Essa de bicho Que é morto Você tem uma magia de cura A causa dano Mas nossa Isso é legal O jogo não te conta Ah galera Já tem uma dica Já valiosa Presta atenção Nas cores Do jogo Presta atenção Nas cores A hora Então assim É maravilhoso É um jogo muito bom Eu não sei se o preço Vai valer Tipo que Dinheiro Mas assim É uma experiência Que com certeza Se você gosta de JRPG Ou JRPG Ou RPG japonês Você tem que jogar Porque ele é um clássico A despeito Do que comentam Se é uma boa continuação Ou não Eu discordo Que seja uma continuação É uma experiência Que você tem que ter Porque olha Foi revolucionário Pensa Em 99 Os caras fazerem isso Cara Foi um troço De doido De doido Respondendo a pergunta A nossa pergunta de música Os arranjos musicais Foram refeitos Foi regravado Foi regravado Nossa Bicho Não é aproveitado Do original coisa nenhuma Eles se refizeram Que massa Mano Que legal Que legal Isso eu Eu boto fé E eu boto A prova Troféu e joinha Da hora Da equipe Que nossa Eu ouvi Não sei se você já Viu ouvinte A gente vai fugir um pouquinho Do assunto aqui Mas por exemplo Ah tá tendo lá Um momento que tá tendo Rolando aquela música maravilhosa Quando você tá ouvindo Star Wars Sabe Você tá assistindo Star Wars E aí começa a tocar Aquela música maravilhosa É Literalmente Eles juntam Toda a equipe da orquestra E todos eles Tocam juntos Assistindo o filme Pra trilhar o filme Naquele momento É assim que é feito Trilha de filme Aí eu fico imaginando Se Chega perto disso Quando tá Rolando Num jogo Sabe Sintam aqui Com essa CG Tá passando a CG Ali na Na telinha Sintam O O Fio do momento Nossa senhora Ai caramba Eu gosto muito Dessas coisas com música Música é algo que Entra assim No coração da gente Quando a gente tá jogando Você se sente Tudo arrepiado Demais 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 Eu acho que é um ponto Muito importante E é Quando Nossa Eu escutei Eu vi o vídeo Né Lá no direct Começou a tocar musiquinha O Tananã No começo Eu só pensei Nossa cara Foi como se eu tivesse 99 Ali nos 2000 De volta Jogando pela primeira vez Então é Nossa Dá até uma emoção Sem exagero Sem drama Sério Eu só espero que Tenham feito tudo mesmo Porque a Square Às vezes dá uns migué Entendeu Você pode falar assim A gente refez Mas às vezes Os caras refizeram Uma ou duas Entendeu Os caras meio Desenvolvador de game É meio sacana Eles falam assim Eles falam assim Olha a gente Olha a gente aqui Gravando as músicas novas Aí os caras Só fazem uma ou duas E o resto é aproveito Não sei Eles não entraram Nos maiores detalhes Disseram eles Que foi regravado O remaster Então Né Então vamos Vamos torcer Para o negócio Ter sido feito direito Ah Isso me lembra Quando eu assisti Foi no No Teatro Guaira Aqui Em Curitiba Que é o É o teatro Principal Quando você fala assim Ah Vou lá no teatro Aqui em Curitiba É o Teatro Guaira É um dos maiores teatros Da cidade É o maior teatro E foi lá que eu Assisti o Games Classic Que foi a orquestra Tocando música de videogame E quando tocou A trilha de Chrono Trigger Que é a trilha Da abertura Nossa Ouvinte Você está ouvindo agora A musiquinha de som Você ouviu várias músicas De Chrono Cross E Chrono Trigger Afins Nessa trilha Quando começou A tocar aquela música Cara Eu não me segurei Eu comecei a chorar Véio eu chorei Véio eu chorei Com essa Putz grila Eu já passei por isso também Quando o Grand Chaser Foi encerrar Fizeram um concerto Do Grand Chaser Quando tocou a música De abertura Eu chorei Cara Foi foda Nossa Que coisa Caraca Dá um aperto no coração Mesmo Cara Então assim É incrível A música Músicas e cheiros São duas coisas Que ativam Muitas memórias No ser humano Então A galera Sabe Acertar Os fios Os fios Assim Com bastante força Para tudo galera Nesse momento aqui Breaking News A gente vai Inserir aqui Nessa pauta Que a pauta é curtinha Até para a gente Não dar muito spoiler Para vocês Mas Essa semana Que a gente está gravando Foi Adiado Zeldinha Bafo Selvagem 2 Eu botei O Darth Vader Gritando não Agora No nosso último podcast Eu cantei isso Falei Se vai sair Pokémon Grande Da linha Principal No final do ano Pode tirar o cavalinho Da chuva De sair um Zelda A Nintendo Não vai fazer De lançar Dois jogos Grandes Junto Não vai Você botou na present Isso Falei na present Se bem que O outro Zelda Se bem que O outro Zelda Eles lançaram Junto com o Mario Odyssey Mas eles não vão Fazer isso não Aí Assim A internet Pirou Com isso aí Falando Ah Nintendo Safada Não sei o que lá Só fizeram isso Para fugir Para não concorrer Com Elden Ring Para não perder O Game of the Year Do Elden Ring Também Tanto é que Ah será Tanto é que lançou Horizon 2 Quem está ouvindo Falar de Horizon 2 Pois é Elden Ring A galera que jogou Lá no Game Blast A galera deu nota 10 Para o Elden Ring Nota 10 Todo mundo que jogou Está falando para mim Que é a cura do câncer Que é a volta Que é a volta De Jesus Cristo Para a Terra Melhor Você tem ideia Eu parei de jogar O Horizon 2 Para jogar o Elden Ring E cara Eu já estou com 107 horas Eu não sei Eu só vou acreditar Jogando Mas assim Só para contextualizar Para a galera Eu não acho Que Breath of the Wild 2 Foi empurrado Para o ano que vem Para fugir De Elden Ring Porque o Breath of the Wild 1 Saiu no mesmo ano Do Horizon Zero Dawn Do Persona 5 Do Mario Odyssey Do Destiny 2 Do PUBG E do Nier Automata Isso que é um ano Mais complicado Para ganhar Game of the Year Do que em 2017 E eles ganharam É para não ter concorrência interna É para não ter concorrência interna É mas Teve o Mario Odyssey No ano do Breath of the Wild 1 Eu acho que não Acho que está atrasado Porque os caras A pandemia deve ter dado Uma bagunçada No estúdio lá E eles querem dar uma É possível Mas também deve ter contribuído Deve ter contribuído Deve ter contribuído Talvez Mas depois do Cyberbug Leva o tempo que quiser Pode demorar Atrasa a vontade Pode atrasar Eu já estou acostumado Com o Zelda atrasar Pode atrasar mesmo É Não tem problema Não Vai jogando remaster Não tem problema O Cyberpunk 2077 Saiu na época certa Do tipo A galera Tudo com as ansiedades Da vida Chegou nesse ponto Assim Falar Gente Ansiedade não leva a nada Exatamente Exatamente Ansiedade no sentido Da ânsia de viver em coisas Não estou falando Da doença Tá bom gente Mas tipo Você pegar e querer Que as coisas venham de uma vez Não leva a nada As coisas Tem que sair Tem que sair Quando está pronto É tipo A Blizzard antigamente A Blizzard antigamente Ela Ela lançava as coisas No tempo da Blizzard Saia quando estava pronto Para sair E agora Depois que E dava certo Tanto é que Agora que a Microsoft Comprou a Activision Blizzard Esperemos Que voltemos Ao futuro de ouro Da Blizzard novamente Que a Blizzard volte A ter Ou te dar atenção Para o Heroes of the Storm O Blizzard volta A lançar a coisa Para o Heroes of the Storm Por favor Rockstar é outra também Que não liga Para a fã Enchendo o saco De lançar jogo novo Isso É outra também Certíssimo Está certíssimo Não é à toa que GTA foi relançado Todas as plataformas Está há 10 anos GTA V Eu vou jogar GTA No Playstation 7 Mas cara É um jogo No Playstation 7 E você vê assim Que o jogo Ele é tão completinho Ele tem tanta coisa Ele é tão bom Que eu particularmente Não reclamo De ter se lançado Para todo lugar Porque vale a pena Então é Então Eu não entendo Eu estou agradecendo Por vocês estarem adiando Porque se vocês estão adiando Esse Zeldinha É porque ele vai sair bom E também vai ter tempo Para eu ter o meu Switch É por bem Não Então Você que está ouvindo Não reclame Porque É melhor um jogo Atrasado Bem feito É épico Do que um jogo Que lança rápido E você esquece Uma experiência E vocês acham Eu queria que fosse lançado logo Mas eu já estou meio conformado Eu já estava sabendo Que ia demorar mesmo Deixa para lá Mas assim Vamos num momentinho aqui Especulation Vamos exercitar Nossa especulação O que vocês acham Assim Que tem de diferente Nesse Zeldinha Para justificar Esse atraso O que tem ali Para falar assim Cara A gente precisa Dar uma Dar um tapa No visual aqui Tem que dar Tem que dar uma ajeitada aqui Que se não Vai dar ruim O que vocês acham Melhoria Na minha opinião Não vai ser visual Eu acho que eles vão acrescentar Elementos de exploração Eu acho que eles vão ter Mais mecânicas Para você explorar Mais ambientes Mais ainda Ambientes Do que os outros Eles deram Já um 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 Falar um pouquinho A respeito disso Mas eu acredito Que eles vão investir mais Em novas mecânicas Novos poderes Especiais Para o Link fazer Novas ferramentas E tal Eu acho que vai ser isso Eu também acho que é isso É pulir Porque se tem uma coisa Que o universo Da Nintendo tem Os jogos Geralmente quando lançam São extremamente Bem pulidos Então É isso Lançar o negócio Redondinho Para não ter Essas atualizações Que por exemplo O Elden Ring Está tendo Ou que o Horizon Está tendo Que as vezes você pula E o mapa desaparece Eu acho que o gráfico Não vai sair Do Cell Shading Não O gráfico do primeiro Breath of the Wild Está bom Não acho que Esteja necessário Dar muita melhoria Não Eu aceito O gráfico igual Do primeiro Breath of the Wild De boa De boa Eu quero só Mecânicas novas Eu acho Eu assisti Recentemente Eu vou citar Porque assim Eu não vou reclamar Das pessoas Eu vou reclamar Das ideias E eles falaram Sobre a questão Do Steam Deck Aquela assim Ah o Steam Deck Vai matar o Nintendo Switch E eles pegaram E a chamada Era assim Falando que assim Ah a Nintendo Fica nessa De tentar correr Pela tangente Vocês acham Que vai funcionar Não vai Eu Particularmente Vou Eu acredito Que a pessoa Que compra o Nintendo Switch Não tá querendo Comprar o Nintendo Switch Por conta de gráfico De última geração É pela experiência Nintendo Exatamente O Steam Deck É um computador Que tá na palma Da tua mão Pesa Quase um quilo Você vai ter Um Um alert No seu ombro Por conta disso Mas vai Vai compensar? Vai Tem Nintendo nele? Não Não tem Não tem coisas Da Nintendo ali Cara Então Não Não tem a experiência Nem se é Nintendo Ah Ele é mais fraquinho Mas ele é mais levinho O que também Vai fazer você aguentar Ficar segurando ele Por mais tempo Tem os Joy-Cons Não é todo mundo Que joga com os Joy-Cons Separados Mas Pode jogar Você tá ali com a pessoa Você pega e separa os Joy-Cons Joga um jogo co-op Cada um com um controlezinho É meio desconfortável Porque eu tenho a mão grande Pra caramba Mas ainda assim Pode Vale a pena ainda Então eu Eu acho que A Nintendo Tem o jeito dela E a Nintendo E é uma coisa que eu sempre Acabei pensando assim No fim das contas Desculpa o monólogo agora Mas A Nintendo Ela só faz jogo e console É a única coisa que a Nintendo faz Jogo e console Então Eles tem a obrigação De fazer bem feito Microsoft Faz Console Faz jogo Faz sistema operacional Do computador Vem de PC Faz camisinha Camisola E kamikaze Faz tudo A Sony A Sony também A Sony Meu Deus A Sony faz TV A Sony faz câmera A Sony faz leitor DVD A Sony É dona Do 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 sistema DVD Blu-ray A Sony A Sony A Sony faz Câmera Pra cinema A Sony faz Videogame Tudo tipo A São Políticas Diferentes São empresas Completamente Diferentes Então A Sony Pode correr Atrás Da Guerra Dos gráficos A Nintendo Ela não precisa Ela tem a obrigação De vender Videogame Bom Vender Jogo Bom Porque a sua Disca Ela vive Vocês concordam Comigo? Concordo É isso É entregar Um negócio Polido Perfeito Que eu vou pegar Eu vou jogar E eu sei que Minha experiência Está garantida Eu tenho Essa certeza Quando eu compro Um jogo O Nintendo E hoje em dia Não dá nem Para falar Nossa É bem mais caro Que o resto Está tudo caro Está tudo na mesma faixa É isso Eu sei que o jogo Ele vai estar Eu não vou precisar Nossa Será que vai ter Uma atualização Semana que vem Que muda Tudo Entende? Será que o jogo Vai brincar Absurdamente Na minha mão? Exatamente Então Eu jogo Outras plataformas O Horizon Já deu B.O. Na minha mão Tem a atualização Que mudou A jogabilidade É minha Viu A gente gravou Junto Você e eu A gente estava Nesse mesmo podcast Sobre o Steam Deck Se o Steam Deck É um concorrente Da Nintendo Se afetar muito Eu falei Naquele programa E continuo Com essa posição Que eu não vejo O Steam Deck Como um concorrente Do Switch Eu não vejo Eu não acho Que a pessoa O japonês Lá do Japão Vai falar Ah eu não vou Comprar o Switch Não Eu vou comprar o Steam Deck Isso não vai acontecer Não vai Eu acho ainda assim Que o Steam Deck Só existe Porque existe o Switch Eles pegaram E olharam assim Caraca Ideia boa Será que a gente Consegue fazer Algo parecido Sim 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 Porque a Nintendo Você pode xingar a Nintendo Você pode falar O que você quiser A Nintendo lança Tendência A Nintendo lançou O Wii Depois que lançou O Wii O que veio de jogo De movimento Não está no gibi Aí as outras empresas Tentaram fazer Não A gente vai tentar Fazer uma coisa diferente Correr por fora Saiu o Kinetic Saiu depois O VR Então assim A Nintendo Ela lança Ela lança braba Então Muita empresa Pega assim Muito fanboy Pega e critica a Nintendo E tudo mais Mas cara Se não fosse a Nintendo Você ainda estava jogando Atari Então estou com certeza Tá jogando lá Quadriculadão Eu não concordo Muito com isso Eu acho que a gente Estaria jogando Outra coisa Mas sim Que a Nintendo Estou dizendo Jogando Atari Jogo simplesinho Jogo da cobrinha Tá ligado Jogo muito simples Enquanto que As tendências Vão surgindo Cara É muito engraçado Eu falei Do Atari Acho que também Mais pra provocar Eu não acho Que isso acontecer não Acho que no mundo Que não existisse a Nintendo A gente Seria influenciado Pela SEGA Que já estava fazendo Esse gemio Bom Esse papo é longo Eu acho melhor Deixar pra lá O que eu acho assim A Nintendo Sempre foi muito A Nintendo Ao mesmo tempo É uma empresa Super quadradona Chata E conservadora Mas ao mesmo tempo Ela é muito inovadora No que se diz A hardware Todas as inovações De controle Que você tem É feio da Nintendo Porque a Nintendo Não tem medo De lançar controle Doidão Entendeu Isso é muito Japão A Nintendo Não tem medo De lançar controle Doidão Isso é muito Japão Porque Se você nota o Japão O Japão Parece até conflituoso Ao mesmo tempo Que tem prédios Absurdamente modernos Com todo um Visual e tecnologia Sei lá As privadas Mega tecnológicas Só pra citar Um exemplo De brincadeira E tem Templos Feitos de papel Antigão Por exemplo O meu argumento Do controle Pega o controle De qualquer Pega o console Seu Pega o seu console Olha o controle dele Tem D-Pad O D-Pad É a invenção Da Nintendo Veio de um Game Watch Tem controle Tem botão de ombro Isso é coisa Do Super Nintendo Tem sensor de movimento Isso é do Wii E do Game Boy Advance Tem analógico Isso é do 64 Cara Tu que é padrão De indústria Em controle Hoje Veio da Nintendo Então meu amigo Ela lança tendência Ela é E assim O Steam Deck Eu acho legal Eu tenho vontade De ter um Provavelmente Eu terei um Mas eu não vou deixar De comprar Switch Ou o próximo console Da Nintendo Por conta disso A Nintendo Entrega uma experiência E um gameplay Tão redondinho Que não tem como Sabe Eles são especiais Nisso É uma experiência Absolutamente especial É a experiência Eu entendo E com este momento Vamos dizer assim Catártico Fantárdico Encerramos O podcast De hoje Muito obrigado Pela sua presença Caro amigo ouvinte Muito obrigado A presença Dos meus Grandes amigos Aqui nessa Distância próxima Que a internet Nos dá Catoyama Valeu Muito obrigado E oh Square Eu ainda quero O Chrono Trigger No Switch E Vini Nosso mestre Do Chrono Trigger De hoje Aliás Do Chrono Cross De hoje Valeu Valeu E galera Jogue o jogo Deem uma chance Ignorem o gráfico De tudo zoado Deem uma chance Eu garanto Vale valer a experiência Se não valer a experiência Aí sinto muito Acontece E esse foi o NBestCast Eu quero novamente aqui Agradecer a sua presença A sua audiência Espero que nós possamos Conversar Por assim dizer Num próximo programa Tchau Tchau Valeu Esse podcast foi editado Por Jonathan Sidosky Game Over Game Over